Olá, seja bem-vindo a mais um PodLi, um podcast direcionado para as mamães, para profissionais da área do cuidado materno-infantil e para profissionais que trabalham também no segmento da área do cuidado materno-infantil, que vai além da questão da amamentação, dos cuidados com o bebê e exatamente sobre isso e muito mais que falaremos hoje neste episódio. E eu estou muito feliz com a participação das minhas parceiras, das minhas amigas, mamães, profissionais da área da saúde e muito mais, não é mesmo? Eu estou aqui hoje com a doutora Bruna, dentista antenada e também com Patrícia, já fala Pat, gente, amizade é tanta, doutora Patrícia Valeriano, fisioterapeuta. E nós vamos conversar um pouquinho, por quê? Duas mulheres que eu admiro muito, profissionais da área da saúde, mulheres empreendedoras, mães e, gente, tem tanta coisa em comum aqui que nós vamos compartilhar com vocês e também elas irão falar um pouquinho sobre a experiência profissional delas, a história delas e muito mais. E agora eu quero fazer um convite para você que é enfermeira ou qualquer profissional de saúde que deseja deixar as rotinas exaustivas dos plantões em hospitais e construir o seu próprio negócio do zero. Estão abertas as inscrições gratuitas para um workshop online, onde vou revelar pela primeira vez todas as estratégias que eu utilizei na minha empresa, Home Baby Assessoria, para se tornar a maior referência na área do cuidado materno infantil do Brasil. Já somamos mais de 45 mil famílias atendidas e milhares de profissionais que capacitamos. O workshop, além das quatro paredes, é totalmente gratuito e para se inscrever é muito fácil. Basta clicar no link que vou deixar disponível aqui neste episódio ou apontar o seu celular para o QR Code que está na tela e garanta a sua vaga agora mesmo. Vem que eu espero você! Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui comigo hoje. E, doutora, eu começo aqui, gente. Eu falo doutora Bruna, mas assim, ó, Bru, né? Isso aí, Bru. Isso aí, Bru. Conte um pouquinho sobre a sua história. É tão difícil a gente resumir, né? Ainda mais que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Mulherada falando e se deixar a gente fica o dia inteiro. E é muito gostosa essa troca, é muito bom estar aqui. É muito bom sair daquele mundinho ali da maternidade, só um pouquinho, para ficar aqui com vocês e trocar informação. Eu sou dentista de formação, né? Eu sou especialista em periodontia, disfunção, tempromandibular e helitose. E aí, eu acabei indo muito para essa área também da maternidade, das mães, porque eu tinha muitas mulheres, eu atendia muitas mulheres. Eu sempre sonhei em ser mãe. Então, antes, desde a adolescência, eu já queria achar uma profissão que eu fosse autônoma, porque eu já sabia que eu queria ter minha família, que eu queria ficar mais tempo com meu filho. Eu não queria nada daquilo de carteira assinada, horário. Então, eu queria ter flexibilidade. Então, eu já sabia que ia ser alguma coisa de autonomia. Mas aí, eu falei, que área que eu vou, né? Podia ser médico. Pensei em ser médica antes, porque meus pais são médicos. Mas aí, eu falei, não, eles trabalham demais. Não quero essa vida, não. Quero trabalhar um pouco menos. Então, eu pensei, eu gosto da área da saúde. Amo cuidar de pessoas. Gosto de ouvir histórias, de poder ajudar. Gosto de sorrir. Gosto de cuidar da autoestima. Então, eu acabei indo para odontologia. Hoje em dia, eu trabalho mais ainda que meus pais, né? Sou dentista que trabalham. Que maravilha. Eu trabalho muito além, tipo assim, do que eu imaginava, né? E tive que conciliar tudo isso. E hoje em dia, eu cuido muito das mães, porque eu acho que é um público muito seleto. É um público que a gente precisa escutar, né? Às vezes, a mãe está ali e fala, Bruna, hoje eu me arrumei para vir te ver. Isso é maravilhoso, né? Eu estou me arrumando para sair de casa, para ir no dentista. Porque eu não estou me cuidando. Então, começa desde aí. Desde a ida ao dentista. Então, você tem que saber acolher, escutar. E aí, foi levando mesmo. E aí, desde o cuidado. Eu sempre tive cuidado com postura, com os horários, com alguma coisa que você pode querer comer. Então, eu fui pensando em várias coisas que tinham associação e fui levando muito para essa área. E hoje em dia, eu tenho um público de muitas mulheres que acabaram engravidando, tendo filhos. Acabam tendo os filhos também. Aí, depois eu falo, vamos puxar o maridão, porque toda a família tem que estar saudável. Não adianta só a mulher se cuidar, o homem tem que se cuidar, enfim, seu parceiro. Aí, eu falo, e sua mãe, seu pai? Vem trazendo vovô, vovó. Aí, conclusão, eu acabo tendo... Eu brinco que eu sou uma dentista, hoje em dia, da família, que eu atendo todo mundo. Porque está tudo muito associado. Desde os hábitos, né? Então, não adianta a mulher ter hábitos saudáveis e a família ao redor não ter. Então, por isso que eu acabei levando muito para esse nicho. E hoje em dia, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Ai, que... Gente, eu tenho certeza que foi o resumo do resumo que ela falou aqui, mas eu vou arrancar muita coisa ainda. E, Pathy, a sua história? Bom, o começo foi um pouco diferente aí do sonhar sempre com alguma coisa. Eu falo que eu sou de família de policial militar, né? Então, a primeira coisa que eu fui foi prestar a FUVEST pra isso, mas, graças a Deus, não passei. E aí, logo em seguida, surgiu a fisioterapia na minha cabeça. Não tinha ninguém na área da saúde da minha família, né? Pelo contrário, não tinha ninguém. Mas aí eu falei, quero fazer fisioterapia. Decidi com 17 anos. E aí, lógico que os quatro anos de faculdade não são nada pro resto da nossa vida, né? Que vai impactar. Mas eu sempre gostei de atender mulheres. Então, foi uma área que eu sempre gostei de trabalhar. E, aos poucos, fui me dedicando à... A mulher, lógico, você acaba atendendo muito mais gestante, né? Mulheres que engravidam e aí que já foram mães. E cada vez mais perceberam que esse público era bem carente, né? De pessoas especialistas que só lidavam com elas. Diferente da Bruna também, não era meu sonho de vida ser mãe. Eu falo que foi algo que foi... Eu fui amadurecendo. Eu sempre falava, assim, que as pessoas tinham que ter... Uma decisão certa, né? Não só porque todo mundo quer mãe ou então todo mundo casa e tem filhos. Eu também vou ter que ter. E aí eu falava assim, não. A hora que eu decidi, tanto é que eu acabei sendo mãe a primeira vez aos 35 anos, né? Que aí, hoje, tá cada vez mais comum, né? Eu falo que as minhas pacientes difíceis, eu acho que tem menos de 35. Mas que eu acho que foi a melhor época. Que aí, com certeza, eu consegui me dedicar muito mais. Apesar da gente falar assim, é trabalhar bastante. É, trabalha, né? Mas quando a gente faz o que a gente gosta, com certeza fica mais fácil, mais leve. E até quando eu voltei a trabalhar logo em seguida dos dois partos, eu falo que não é trabalho, né? Quando a gente gosta, a gente se esforça pra... Ah, eu quero voltar logo porque vai ser uma fuga, né? Também. Com certeza. Gente, olha, é um respiro muito importante. Muito, muito. Muito importante. Muito. E só pegando esse gancho, é legal falar também, né? Dessa questão de mãe, mulher empreendedora. Sim. Porque, muitas vezes, não criticando, obviamente, as mães que ficam em período integral com os seus filhos, obviamente. Guerreiras essas. Não, olha... Guerreiras. Tá de parabéns, trabalha muito. Porque, olha, um dia inteiro com o Samuel, no final do dia, a minha lombar, menina do céu. Olha, eu tô exausta. A gente fala assim, nenhum plantão, 12 horas à noite, no pronto-socorro, é mais intenso do que ficar um final de semana. E aí, as mães que ficam aí em período integral. Sim. Mas, o que acontece? Às vezes, você fica o dia inteiro com a criança, mas quem dera, né? Se a mãe que fica em período integral pudesse realmente ficar só com a criança. Ela fica com o almoço da criança, com o banho da criança, com a roupa da criança, com a comida que precisa. Com a casa inteira, o cachorro que vai fazer xixi. Então, assim, várias coisas. E aí, as mães que trabalham fora se culpam muito, né? Principalmente, nós da Home Baby, nós temos o curso de retorno ao trabalho, eu vejo muito isso. Ah, eu vou voltar a trabalhar, mas eu tenho medo. O que a sociedade vai pensar de mim, imagina, né? Sim. E é comprovado que as mulheres que moram, agora falando das que trabalham fora, né? Que moram, que trabalham fora, quando realmente estão em casa, conseguem se dedicar mais aos seus filhos com mais qualidade do que se elas estivessem o dia inteiro. Porque estar o dia inteiro em casa com o filho não significa que você tá sentadinha lá no tapete de atividades brincando de boneca ou de carrinho com a criança, né? Então, fale um pouquinho sobre essa questão. Se teve alguma pressão da sociedade, se foi fácil, se foi difícil. Rede de apoio precisa ter esse retorno ao trabalho. Encaixar um filho nesta vida, né? Porque nós profissionais, quem acompanha a Home Baby, acompanha também, depois no final vou compartilhar a rede social das duas. A correria, você fica assim, gente, eu quero ter um filho, mas onde que eu vou encaixar um filho aqui nessa loucura, né? Então, eu queria saber um pouquinho dessa experiência aí de vocês. Eu acho muito importante falar disso, porque eu acho que é o maior tabu, o maior medo, né? Da mulherada, né? Porque você fala, poxa, eu quero trabalhar, mas eu quero ficar com o meu filho. Como é que eu faço? Não dá pra me dividir. Eu falo que eu queria ter mil brunas, né? Pra ficar aqui, ficar aqui, ficar ali, mas não dá. E assim, uma das coisas que eu me obriguei a fazer, lógico que eu respeitei, eu falei, vou ver como eu vou estar. Assim que a minha filha nascer, vou ver como é que eu vou estar me sentindo, mas eu fui chamada logo pra televisão em menos de um mês da minha filha. E aí eu podia falar, gente, não dá, eu tomo uma aumentação exclusiva, minha primeira filha, eu não tenho noção de nada. Eu falei, quer saber? Eu vou. Posso chorar lá, posso ficar mal, não importa. Eu vou. Claro que preciso de uma rede de apoio, com quem que eu vou deixar, né? Minha sogra tá com a gente, tá ajudando nesse momento. Consegui deixar com ela, fui, gravei, voltei. Nossa, eu voltei assim, me sentindo aquela mulher maravilha. E a gente falou, que demais, eu consigo trabalhar, eu consigo ser mãe. Então assim, e aí, a partir disso, como eu me obriguei desde cedo, então eu não parei, lógico que eu fiquei três meses dedicada à minha filha, mas eu ia fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, parei pra fazer uma drenagem, eu vou sair de casa pra fazer drenagem, eu vou sair de casa pra fazer minha mão. Essa saída é muito importante, isso é, né, só um respiro, só um pouquinho que seja já faz diferença. E aí, outra coisa que eu acho legal da gente falar, isso eu tô mostrando pra minha filha o quanto é importante o trabalho, eu acho que a gente se torna um exemplo, desde cedo eu mostrar isso pra ela. Então eu acho que isso é o mais importante, eu falar, vai doer, vai ter saudade, mas poxa, olha o que eu tô sendo pra minha filha. Ela tá vendo desde o começo que a mãe dela fica com ela, consegue trabalhar, consegue dar conta de tudo, às vezes a gente vai à loucura mesmo, não tem problema, mas depois dá tudo certo. Depois, no final do dia, quando eu cheguei, eu falei, nossa, deu tudo certo, pra que ficar tão preocupada com, a gente, acho que a mulherada cria muitas expectativas, ou escuta muito dos outros, experiências de outra pessoa, e acaba achando que vai ser igual pra você, e às vezes não é. Seu filho, às vezes, é mais calmo, seu filho, às vezes, não demanda tanto. Então eu acho que a gente tem que respeitar. Eu imagino até duas gestações, você é até legal pra falar isso pra gente, porque é diferente duas experiências, né? E às vezes você foca tanto, foi um filho de uma forma, com outra totalmente diferente, né? E essa questão de exemplo que você falou, você vai ver, quando crescer, como é que chama mesmo o seu... Bia. Ah, mentira. Você também. De Bia pra Bia. Só que a minha é só Bia. Só Bia. Não, botei Beatriz. Só Bia. Agora vai começar aqui o debate. Vai. O que você acha melhor? Bia, coloque nos comentários. Bia ou Beatriz. Pois é, a Ariana, a Bia e a Beatriz. Vamos dizer coisa. Olha lá, tá vendo? E essa questão de exemplo, a gente sempre saiu de casa, aquela história de, a gente quer sair escondido, porque não consegue dar tchau, porque vai sair pra trabalhar, enfim, e sempre a gente conversou, né? Desde que ela começou a entender, ó, tô indo trabalhar, tô indo pra clínica, e ela sempre falava, ah, mas por quê? Ah, pra atender a moça que tá com dor, pra ajudar a moça, e aí ela sempre teve, né? Eu e meu marido, nós somos os dois fisioterapeutas, né? Então, nós dois somos sócios, né? Triplamente, é isso. E aí, ele é a minha rede de apoio principal, sem ele eu não conseguiria, né? Nem fazer um atendimento, quem dirá, voltar nessa rotina mesmo, né? Que a gente tem. E é a oportunidade que a gente tem de escolher os horários, né? Tipo, você falou, aceito ou não aceito. Eu poderia não aceitar, não teria problema nenhum, porque estava com um mês. Mas a gente fica naquilo de, assim, não, eu quero. E aí, sempre foi algo que ele falava, não, mas se realmente você quer ir, eu fico. Não, ou não, você não quer ir, você tá cansada, não quer, enfim. É uma escolha e realmente é algo que transforma a nossa, né? A gente fala assim, a nossa energia depois pra ficar com eles. Então, o fato de você ter, você ser empreendedora, óbvio que a gente meio que trabalha 24 horas, né? É ilusão, é ilusão. Então, quem é, ah, você é empreendedora, eu vou trabalhar menos. Imagina, trabalha muito mais, muito mais. A gente fala, tá no celular, e essa história de, ah, Instagram, não sei o quê, que as pessoas acham que é porque a gente tá sempre só querendo aparecer no Instagram. Não, é mais uma forma. A gente fala, não, é mais um patrão nosso. Exato, exato. E tem que ter compromisso com ele. E aí, eles enxergam isso, né? E a gente vai lhe dando de exemplo mesmo, porque assim, ó, tá vendo como não é fácil, eu tô aqui com você, mas aí a gente explica isso, ó, eu tô aqui com você agora, mas eu vou precisar sair pra trabalhar, vai ficar com outra pessoa, depois eu volto. E eu acho que isso faz toda a diferença, tanto pra gente como profissional, porque eu falo que é o curso da maternidade, é o curso que, né, todo mundo que puder, que trabalhe com gestante, puder passar por isso, com certeza vai ser uma experiência, assim, sem dúvida que nenhuma faculdade, né? E o que eu falo, por mais que a gente estude, né, por mais, nossa, eu fiz os cursos da Aline maravilhoso, né, imagina, eu realmente estaria totalmente despreparada, mas por mais que a gente tenha tudo, né, é uma base, e a Aline mesmo me falou, isso foi muito legal, ela passou muito essa segurança, Bruna, vai ser na prática, e o mais legal, e aí na prática você vai ter dúvidas, e aí você entra em contato comigo, eu vou te ajudar, porque não adianta, né, por mais que você, ah, eu vou tirar todas as dúvidas, não vai, conforme o dia vai passando, você vai pensando, vendo, e ter uma assessoria, isso também acho muito importante a gente frisar, eu acho que hoje em dia, ainda mais com tanta informação disponível, informações boas, a mulherada tem que ir atrás, tem, não adianta, meu marido mesmo falou, Bruna, vamos deixar fluir, vamos deixar, porque meu marido já é mais assim, não, que estudar, eu comprei um bando de livro, pra ele, Bruna, pra que tudo isso, vamos, a gente vai conhecendo, claro que a gente tem um feeling, claro que você vai sentindo, mas, meu Deus, se eu não tivesse estudo de nada, eu estaria, exatamente, o que que é isso? Você fica muito mais desesperado, e pra que? Estamos em 2022, pra que, né, ter esse, esse medo, né, essa, não vou atrás, não vou estudar, claro que você não pode se comparar, que eu acho que é uma coisa legal também, né, a gente comentar, né? Eu falo, irmãs, gêmeas, são completamente, são bebês diferentes, é, uma casou aqui, outra, é, famílias diferentes, não tem como comparar uma maternidade com a outra, infelizmente, muitas mulheres, igual nós usamos a ferramenta, né, das redes sociais, como o nosso trabalho, mas as mulheres, as mães, que estão ali passando por algum desafio, no primeiro mês, principalmente, que é tão difícil, ela se compara muito com outra mãe, nossa, mas ela tá tão bonita, ela tá tão maquiada, ela tá tão lindo, cabelo arrumado, e olha como que eu tô aqui, de coque e roupão, mas não sabe, a equipe que tem atrás daquela pessoa, pra ela estar aparecendo ali naquele momento, né, toda bonita, será que ela tá daquele jeito 24 horas? Claro que não. Não, você sabe que foi engraçado, né, porque eu comecei a colocar, e aí teve uma paciente minha, que tava um terceiro filho, né, e falou assim, tá tudo bem mesmo? Porque eu tenho visto você bem, não sei o quê, mas aí a gente sabe como é esse negócio de redes sociais, né, tá tudo bem mesmo com você, que não sei o quê, porque eu sei que não é aí, eu falei, não, tá tudo bem, tal, aí eu até brinco, eu falei, eu não vou aparecer descabelada no Instagram, né, assim, não precisa, né, tipo, por quê? Aí, nossa, mas, seu delineado é definitivo? É, muita gente pergunta, né, do seu, gente, ela ama, eu não conheço, nunca vi Patrícia sem esse delineador. Ela arranja tempo para passar, viu, gente? Como, como? Os dois trabalhos de parto, tava de delineador, nas fotos, lógico, né? Mas eu falo assim, é isso que a gente, óbvio, não tem por que ficar mostrando, às vezes a gente fala assim, não, tem que mostrar a maternidade real, tal, não, é conversar, é quando você encontra outras mães, que é o que acaba acontecendo, né, as outras amigas, não, não falam a dificuldade da amamentação. Eu sempre falei, eu trabalho com gestante há muitos anos antes de ter a minha primeira filha, e eu sempre falava assim, olha, faz essa consultoria, faz o curso, saiba, tenha as informações, aí quando alguém falava, mas será que eu vou ter leite? Eu falava, vai, quase, assim, é quase um percentual nulo quem não vai ter leite, vai fazer isso, mas informação vai te deixar mais encorajada para continuar, para não, qualquer informação que um pediatra desinformado der para você, você não cair, então você continuar. E aí, eu falei, eu vi a importância depois, e graças a Deus, eu falo, as minhas duas amamentações foram ótimas, né, maravilhosas, eu sempre falo assim, eu não machuquei, óbvio que tem a questão, bebê tem, mas eu falo assim, que esperar o problema chegar, para eu ir atrás da informação, que é o que você falou, tá bom, a gente não vai ter como se preparar real, né? Assim, um dia uma paciente perguntou para mim, ah, eu devia ter me preparado para o puerpério, eu falei, vou te contar um segredo, não tem preparo, eu falei assim, é, eu falei assim, é no dia a dia, mas óbvio que se você tiver informação, tiver um profissional de saúde, né, que a ideia é que os empreendedores, né, da saúde, levem essa informação com qualidade, uma informação verdadeira, né, para as mães, Sim. E aí você vai ficar mais tranquila, não é real, pode acontecer tal coisa, né, pode ser que eu vou ter febre, pode ser que vai doer muito, pode ser que o bebê não saiba abrir a boca, enfim, eu acho que isso faz toda a diferença, e é por isso que precisa de profissionais cada vez mais capacitados para trabalhar com esse público, né, que ainda continua bem carente, né, a gente percebe isso. Não, com certeza. E voltando um pouquinho, eu queria saber de vocês, assim, Bruna, você estava lá, linda, maravilhosa, na faculdade de odonto, né, dentista, em qual momento ali com as suas amigas, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer, em qual momento, foi assim, é, na faculdade, que você falou assim, ó, quero trabalhar também com gestantes, ou você começou a trabalhar com outra coisa, e ao decorrer você falou assim, nossa, tá aí um público que eu sinto essa necessidade, e eu vou querer saber também da Patrícia, de trabalhar com gestantes, eu queria saber um pouquinho, porque eu falo muito da área do empreendedorismo, dos profissionais da área da enfermagem, ou que almejam trabalhar no cuidado materno-infantil, quando eu falo isso, amamentação e cuidados com bebê, então é importante vocês estarem aqui para falar que existem outras profissões que também podem trabalhar com gestantes, porque gestante, ela tem uma demanda de muitas coisas, desde a foto, da dentista, dos profissionais da saúde, e outros, outros quesitos, né, então, qual foi o momento que deu a virada, assim, falou assim, olha, é isso aqui. Virada de chave, aquele site, né, então, não foi na faculdade, claro que eu me formei em periodontia, que tem a ver com saúde bucal, então já tem a ver muito com essa área de saúde, e aí eu fui vendo, tem a saúde do idoso, que é diferenciada, tem a saúde da criança, tem a saúde do adolescente, então já fui ali, sabendo que tinha, era diferenciada, a odontologia hoje em dia é igual a medicina, cada um tem suas especialidades, você não vai mais no dentista, que iria fazer tudo em você, se for, tem alguma coisa errada, porque tanta novidade nas nossas áreas, igual fisioterapeuta, você acha que fisio é uma coisa só, não imagina, tem milhões de tipos, né, então assim, hoje em dia, eu acho que é importante a gente frisar das pessoas entenderem que existem especialidades e você tem que ir atrás deles, porque você vai ser bem atendido, vão tirar suas dúvidas, vão saber como te acolher, te informar, então eu acabei a faculdade, eu depois fui começando a atender muitas mulheres, fui atendendo gestante, fui vendo que era um atendimento diferenciado, e eu fui pesquisar, eu vi que quase ninguém atendia gestante, ou achava que o atendimento gestante era igual para todas as pessoas, eu falei, nossa, tá aí um nicho, que tem poucos profissionais que cuidam, eu já gosto, e olha que eu não era mãe, né, não tinha maternidade, só que, olha que legal, eu acho interessante também frisar isso, muitas pessoas falaram assim, como é que você vai atender mãe, se você não é mãe, porque é diferente, né, e eu falava, não, claro que, né, lógico que dá, e claro que dá, mas, de verdade, hoje falando, é outra pegada, é muito diferente, você tá nesse outro lado, sabe, então, o que eu sinto, poxa, trocar experiências, aproxima tanto o paciente, o paciente, a gestante tá lá, às vezes, morrendo de medo, tensa, acha que não pode ir no dentista durante a gestação. Exato, queria saber, exato, queria perguntar até sobre isso, nós falamos o pré-natal com obstetra, o pré-natal com a pediatra, mas, atenção, pré-natal, odontológico, existe isso? Existe, tem que ser incluído, até falo que o médico, ginecologista, obstetra, enfim, deveria indicar e falar, olha, você já foi no dentista também? Só pra vocês terem uma ideia, quando a gestante, ela tem um problema dentário ou de gengiva, ela tem muito mais chances de um parto prematuro, de um bebê de baixo peso, a gestante pode ter mau hálito durante mesmo a sua gestação, pode ter sangramento de gengiva, pode ter cáries que aparecem que ela não tinha antes, e não é por falta de higiene, às vezes, é por causa dos problemas hormonais, então, olha quantos cuidados a gestante pode cuidar durante a gestação, ela vai esperar, imagina, a gestação inteira, pelo menos nove meses, se for nove meses, depois a amamentação, aí depois que ela vai procurar o dentista, depois é tanta coisa pra resolver, aí vira aquela bola de neve, já é muita coisa, aí já gera um trauma, o financeiro, porque é tanta coisa que tem pra resolver, então você tem que incluir o pré-natal doutor lógico, que é pra sua saúde, não é só por estética, né, é por causa da sua saúde, tanto a sua quanto do seu bebê. Então, eu acabei indo muito pra essa parte por conta disso, que eu vi que, nossa, quanta coisa eu posso informar, eu sempre gostei muito dessa parte de comunicação e de acolher mesmo, de ouvir história, e acabei indo pra essa parte, e hoje em dia eu vejo que ainda continua a gestar, olha quanto já evoluiu, e mesmo assim, são poucas pessoas que ainda falam sobre isso, infelizmente. Olha só. E eu já até aproveitando aqui, algumas seguidoras mandam pra mim, Aline, é verdade que durante a gestação pode cair os dentes? Já ouviu? Você já escreveu essa pergunta pra você? Sim, com certeza. Ou então, nossa, minha amiga, menina, você tinha que ver, durante a gestação os dentes ficaram todos moles, ou então cai, teve que, perdeu os dentes, vários. É por conta disso que eu falei pra você, geralmente a gestante, ela tem mais chances de ter problemas gengivais, o que suporta o nosso dente é a gengiva e o osso, que tá ali dentro da gengiva. E como você tem mais chances de ter uma inflamação, você corre o risco, sim, não que o dente cair, né? O dente nunca cai do nada, mas começar a ter... Mas chega pra mim, ai, na gravidez... Sonha, né? Mulherada sonha, né? Sonhei que perdi todos os dentes, todo um negócio assim, né? O que que significa? Vou ficar igual meu bebê quando nasceu. É, vou ficar bagulinha. Então assim, tem como prevenir. Se isso aconteceu com você, isso é verdade, não é que vai perder os dentes, mas você tem chances de amolecer os dentes, da raiz exposta, da sensibilidade durante a sua gestação, mas é possível prevenir. E como é que você previne? Indo no pré-natal odontológico. Ah, é, perfeito. Então atenção todas as gestantes, as que estão planejando... Pensando, tentantes, as tentantes. Já vá aqui, ó, doutora Bruna, depois vou deixar na descrição. E Patrícia, fisioterapia? Só vou fazer um adendo aqui, porque eu tive uma experiência na gestação, fui fazer uma limpeza. Ai, ótimo, 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 ótimo. Fui fazer uma limpeza lá, porque era, ah, erraram do meu convênio, porque eu nunca quis, né, o convênio dentológico, mas erraram aí no meu marido, ah, mas vamos fazer uma limpeza. Meu Deus do céu, pra mim, tá doer horrores. Doer horrores, ele foi um grosso, juro, eu fiz reclamação lá depois, mas lógico, não adiantou nada. Deixa eu só perguntar, quando você foi nesse dentista, ele falou pra você que trabalhava com gestante, ou você marcou o dentista? Não, eu marquei, mas eu falei que estava gestante, mas é sempre assim, né, recepção, eles sempre falam, atendemos, piramidão também acontece isso. Atendemos gestante, sim. Bruna, qual a dica que você dá pra essa mãe igual a Patrícia? Pra não passar por um trauma, porque imagina só. Ela tem que pesquisar como lá, eu quero, como que ela tem que pesquisar? Olha que interessante ela falar sobre isso, porque às vezes ela gerou um trauma nela, ela nunca mais vai querer, tem paciente meus que fala, ó, passou por uma limpeza. Eu recebo falar, Bruna, eu nunca mais vou fazer limpeza na minha vida, porque acho que vai doer. Eu até falo, gente, existem profissionais e profissionais, né? Então, assim, não é porque você teve uma experiência ruim, lógico que gera um trauma, mas assim, tem profissionais e profissionais, acredite e confie nisso, né? E aí você tem que, exatamente, tem que ligar e perguntar, né, como é que você vai acabar sabendo, pedindo currículo às vezes da pessoa, mas ela tem que ter um curso, não existe especialização em gestantes também na odontologia, mas existem cursos que você vai ser capacitado, uma atualização em pré-natal odontológico. E eu acho que é legal você frisar mesmo, olha, eu tô gestante, eu tenho medo, tenho trauma, já passei, contar, eu acho que isso é muito legal, você contar pro dentista, olha, eu tive uma experiência ruim, eu não quero passar isso de novo, sabe? Então, pro dentista até meio que se preparar, poxa, não, eu não vou atender. Não vou atender ela, não é minha área, eu vou encaminhar. Então, eu acho isso importante, sabe? É muito legal a gente falar sobre isso, porque geram traumas e aí acaba, imagina, imagina como é que vai ser a boca dessa pessoa que não vai mais querer ir, né, no dentista. E olha que interessante, você ainda passa isso pro teu filho. Exato. Traumas, porque você vai falar, dentista dói, dentista incomoda, não vou levar você no dentista, aí você acaba prejudicando a sua vida e da sua família. Olha que gravidade. Não pode, né? Então, Pathy, ó, vai dar uma pesquisada agora. Na próxima gestação. Vai lá também. Na próxima ela vai comigo. Pode ser mais, gente. Deu uma gestação. É, que delícia. Muito bem. Sobrevive a primeira, a segunda e pensa até o terceiro. Você esquece, né? Você esquece. Tá vendo aí, ó? Muito bem, aí, ó. Bom, comigo, essa questão do se apaixonar por gestantes, é o que eu falei, eu sempre trabalhei, mas foi o Pilates, né? Eu comecei a trabalhar com o Pilates. E aí, o primeiro curso dentro do Pilates, de especialidade, foi voltado pra saúde da mulher. Ah, então você já... E aí, eu comecei já a trabalhar... Já trabalhava com drenagem linfática, com gestante. E eu falava assim, eu gosto de entender mulher. Às vezes, na época que eu atendi RPG, ortopedia, aí eu falava assim, não põe homem na minha agenda. Eu falava assim, não, não põe. Eu falava assim, não, não gosto. Eu gosto de entender mulher. E aí, essa questão que a gente acaba... A Bruna acabou de falar. Sobre ter a experiência da maternidade, é óbvio que não é obrigatório alguém que vai trabalhar com gestante, com mulheres, ter passado pela maternidade. Mas, com certeza, eu falo que é uma pós-graduação, uma especialização que muda completamente. Assim, durante a gestação, até mesmo depois, elas adoram saber que você passou por aquilo também. Com certeza. Mesmo se o que você passou foi diferente do que o dela. Eu sempre vi que eu falo que a minha gestação foi um compêndio, né? De tipo, de ter todas as coisas pra poder ter experiência depois. Exato, né? Passar por um parto cesárea, passar por um parto normal. Aí, o Hélito fala que o próximo tem que ser natural de gêmeos. Vai ficar completo, né? Eu falo, é, não vai ser você, né? Então, eu falo que eu acho que isso muda muito, né? Na forma de... Eu sempre tive esse cuidado a mais com a gestante. Saber que ela é muito mais sensível. E aí, a gente... A própria na clínica, a gente fala na recepção, ó, tem que ter paciência pra dar pra gestante. Tem que ter paciência. Elas são assim... Qualquer coisa, elas vão reclamar. Qualquer coisa, vai estar saindo chorando. Sim. Então, assim, quem não está acostumado... Fator hormonal não é fácil também. É uma bomba hormonal. Quem não está acostumado com esse público, vai achar ai, frescura, né? Tipo, ai, mais uma. E posso falar... Eu sempre fui uma pessoa muito forte, assim, né? Eu sou pisciana, chorona, mas assim, hoje em dia eu sou uma pessoa... Eu me considero uma pessoa muito forte pra algumas coisas. E quando me falavam isso, gente, você vai ficar mais sensível. Você vai ficar... Eu falava, será, gente? Não é possível. Isso não é possível. É drama, né? Comigo não vai acontecer. E aí, eu lembro como eu tive um parto prematuro. Minha filha nasceu de 34 semanas, né? E aí, foi aquela loucura que imagina, o que é ter um parto prematuro? Você não espera por nada. Ela ficou na UTI nove dias internada. E aí, eu lembro que eu estava na fase do porpério. Era a primeira vez. Era a prematura mil coisas. Eu lembro que estava passando uma novela na televisão e eu estava chorando vendo a novela, assim, ó. Chorando. Aí, o meu arido olhou. Aconteceu alguma coisa, amor? Tipo, desesperada. Eu, não. Aí, por que você está chorando? Eu, não sei. Você está triste? Eu falei, não. Eu estou vendo a novela. Aí, que caiu. Eu falei, gente, realmente. É verdade isso, né? É um negócio hormonal. Por mais que você fale, você fale... Eu não estava... Realmente, tudo bem que eu estava num período ali do porpério, do prematuro. Mas, não. Naquele momento, eu estava só vendo a novela mesmo, entendeu? E comecei a chorar. Eu estava pensando na minha vida. Nada mais. Aí, eu falei, gente. Aí, que eu também comecei a aprender a respeitar, né? Tipo, né? Eu escutava as histórias e, às vezes, eu falava, hum, frescura, né? Essa pessoa é, hoje em dia, toda mulher... Pô, a história da depressão, pós-parto. Perfeito. Isso nem existe. Não existe. Exato, exato. Perfeito. Você fez o tratamento para engravidar. Sim. Isso, para mim, foi incrível na maternidade. Eu respeitar. Hoje em dia, eu sou uma pessoa muito melhor. Eu falo, né? Hoje em dia, para você ser mãe, você acaba se tornando uma pessoa melhor, né? Pessoas que querem, né? Se você trabalhar dentro de si, você se torna melhor. Eu aprendi a respeitar muito mais o próximo, muito mais o que ele me fala. Porque antigamente me falava, eu acreditava. Mas algumas eu falava assim, hum, será? E hoje em dia, nossa, cada um... Cada um fala, você vai acreditar. Eu vou, nossa, realmente, sabe? Não é porque ela queria ter depressão. Acho uma coisa tão legal da gente falar. Às vezes, a pessoa é tão alegre, tão feliz. Como é que ela teve isso daí? Né? Eu não vou passar por isso. comigo. A gente tem muito essas coisas, né? Sim, sim. Vou me preparar para não passar por isso. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, acho que isso é muito legal da gente respeitar mesmo o ser humano, escutar as histórias e agregar valor. Tanto para mim, quanto para o próximo. Acho que isso é muito legal da gente falar. Não, sim. E para você ver, né? Em todas as áreas, a diferença é assim. É uma coisa que a enfermeira fala assim, né? Consultora. Olha, o primeiro mês é muito difícil, né? Porque eu falo assim, você vai para uma balada e aí você não vai acordar meio-dia. No outro dia, às seis da manhã, você tem uma reunião de negócios. Mais ou menos assim. Com certeza. Primeiro mês é isso. Você vai para a balada por quinze dias e aí às seis da manhã você tem uma reunião de negócios. Mas uma coisa é você falar isso antes da maternidade. Outra coisa é você estar falando com a mãe e os seus olhos não estão abrindo. Os seus olhos... Fala assim, nossa, você está cansada? Sério? Ah, eu sei. Exatamente do jeito que eu estou aqui, por exemplo, né? Nós estávamos conversando. Então, realmente, hoje o Samuel com dois anos e dois meses é muito engraçado. Você está num restaurante dois anos e dois meses. Aí você está num restaurante e aí você vê um casal chegando com o sling, né? O bebê tem lá seus dois meses. Eu olho assim para o meu esposo e falo, nossa, eu sei exatamente o que está acontecendo com esse casal. Exato. Dá vontade de você levantar. Você quer que eu segure só a bolsa? Você quer que eu faça? Olha, aqui não é legal colocar. Vamos colocar assim, você vai ver, vai ficar melhor para você. Com certeza. Então, é compartilhar, levar a sua experiência, a maternidade. Lógico, respeitando cada família porque às vezes o que funcionou para você não funciona, mas nós conseguimos agregar. Eu acho engraçado quando você encontra na rua, você vai nas pracinhas e tal, tipo, todo mundo se cumprimenta, é uma simpatia, né? Porque às vezes tem lugares que as pessoas não se cumprimentam e tal, mas estar com o bebê, com criança, é muito fazer amizade. O bebê tem poder, né? Nossa, como tem poder. É incrível. Fazer amizade com todo mundo quando você vê que você está sabendo da vida inteira, só de umas 10 minutos na pracinha. Exato. Uma curiosidade para falar para vocês que eu acho interessante, eu tenho um paciente que é demais, né? Ele foi casado, anos, se separou, e aí ele fala, gente, não é porque eu quero atrair a mulherada, mas é eu colocar, sair com a minha filha, gente, atrai, eu falo, gente, eu não estou acreditando que é verdade, bebê atrai mesmo, né? E você troca informação, você começa a conversar, eu acho muito legal isso e acho que muda totalmente o ambiente, muda totalmente. Eu falo que não existe uma casa triste com criança em casa, né? Por mais que você esteja pior dia, hoje foi um dia terrível para mim. Cara, você olha para o teu filho e ele dá aquele sorriso, por mais que você não dormia a noite inteira, você está exausto. Cara, aquele sorriso, sabe? A coisa não dá, eu falo para o meu marido, quando a minha filha nasceu, a gente se olhou, eu falei, cara, eu te amo muito, mas o amor que eu tenho pela minha filha realmente não dá para comparar, claro que a gente não compara o amor de marido e mulher com o filho, mas é além de você, né? Eu falo, eu sou apaixonada por você, mas você está sentindo, eu falei para ele, você está sentindo isso que a gente está sentindo? A gente se olhou e falou, tampa, porque assim, é muito maravilhoso, é incrível. Eu falo que o meu olho brilha mesmo falar da maternidade, porque é uma coisa que emociona, é uma coisa que sai da gente mesmo, sabe? Por mais que eu soubesse, como eu falei, eu sempre quis ser mãe, então para mim foi uma realização, eu tive endometriose, então eu tive endometriose, eu operei de endometriose, demorei praticamente dois anos para poder engravidar de forma normal, conseguir de forma normal, então assim, foi uma super conquista para mim e hoje em dia, olhar para isso é uma coisa, é o melhor sentimento do mundo, assim, eu posso ser, conseguir várias coisas com odontologia, com empreendedorismo, com coisas minhas pessoais, mas a maternidade é um prazer falar sobre ela aqui com vocês e porque realmente é um sentimento único, único mesmo, é muito bom. Porque é uma loucura deliciosa, né, quando alguém fala assim, você tipo, ao mesmo tempo que você quer fugir, mas você quer levar a criança junto, você pensa tipo, eu estou cansado, mas eu não vou deixar, né, assim, você meio que é aquela história da culpa básica, a culpa faz parte, ela vem também no combo da maternidade, culpa de deixar, culpa de não ir trabalhar, culpa de ir, então assim, tudo a gente sempre tem algo para justificar, mas eu falo assim, que é algo, e aí você fica querendo mais, mas aí falam que é tão difícil, mas aí a outra pensou em ter mais um filho, e a outra pensou em ter três, quatro, que meu Deus, como assim, né, é possível isso? E continua trabalhando e continua fazendo isso, eu tenho uma, que foi uma paciente minha que virou amiga, que é muito comum, né, acontecer isso, principalmente quando você tem próximo, né, os bebês nascem próximo, que é isso de falar, meu Deus, mas aí você faz isso, faz aquilo, e aí você fala, não, mas eu faço muita coisa, mas cansa, né, eu realmente estou cansada, que às vezes a gente tenta não, né, não deixar transparecer, mas você fala, não, nossa, mas você faz isso, você trabalha, é uma força que vem do chão, acho que brota, vem uma força, você fala assim, se eu não fosse mãe, aqui eu já estaria largada no sofá, em coma, né, mas aí vem um filho lá e chama, você fala assim, não, ou eu vou, eu vou, não tem outra opção, e dá uma energia, sabe o que eu acho que é uma dica legal para as mamães aí que estão ouvindo a gente, né, ou que pretendem ser mães, eu acho que você tem que ser muito positivo, né, eu acho assim, se eu ficar assim, hoje estou cansada, hoje estou exausta, hoje não, você atrai, gente, o poder da palavra, isso daí, quando eu aprendi na minha vida, eu levo isso para mim, claro que vai ter dia que eu vou dar aquela xingada, eu não vou estar, óbvio, eu vou estar nervosa, eu vou estar exausta, tem várias horas que eu olho para o meu marido e falo, meu Deus, mas ao mesmo tempo, se eu ficar só nisso, é isso que eu, eu encontrei minha irmã esses dias, ela falou, nossa Bruna, minha filha está com sete meses, eu nunca vi você reclamar, você está sempre bem, não sei o que, eu falo, claro, você não está convivendo comigo, me tira, para conversar, fala lá com o meu marido, mas eu estou bem mesmo, por quê? Porque é isso, eu atraio que vai ficar tudo bem, e fica tudo bem, por mais hoje não foi um dia legal, tá bom, amanhã vai ser um dia legal, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, as mulheres hoje em dia são muito cansadas, reclamam demais às vezes, porque é pesado, realmente, não vamos falar daquele sonho da maternidade, que graças a Deus, a gente já fala realmente, a gente fala tanto da maternidade real, porque antigamente era o quê? Tudo era um sonho, tudo era um tabu falar, os pais não falavam, não passavam as informações, hoje em dia a gente já sabe realmente o que é, trocando informação, mas eu acho que tudo depende da mãe, da mulher, e outra coisa importante, ter ao seu lado pessoas positivas, cuidado quem vai estar com você, até quem vai fazer a sua assessoria, quem vai cuidar de você, ela tem a mesma pegada que você, ela apoia a amamentação, livre demanda, enfim, é chupê, tem mamada, enfim, você tem que ter pessoas do seu lado que pensam parecido com você, porque senão você fica louco, você imagina, outra falou, outra falou, aí você fala assim, ai meu Deus, pra onde eu vou? Ainda mais mãe de primeira viagem, você fica desesperado, sabe? Então, ter pessoas positivas do seu lado, não tá sendo positiva essa pessoa de verdade, hoje em dia, ainda mais que eu tenho filho, eu até falo, eu não perco a minha energia com essa pessoa, eu não tenho tempo hoje em dia, pra perder tempo com uma pessoa que não está me agregando, isso foi maravilhoso pra mim na maternidade, porque antigamente, tudo era oba-oba, tudo eu posso, hoje é não, não vou, não posso, porque não me faz bem, e tá ótimo isso pra mim, então acho que a gente tem que ter isso dentro da gente, porque aí vai se tornando uma maternidade mais prazerosa, entendeu? Nossa, você falando isso, como eu me deparo com isso nos atendimentos? É uma área que tem muitos palpiteiros, e é uma vontade extraordinária de compartilhar a minha experiência com aquela mãe que está ali naquela, né, aquela dificuldade, aquele momento mais delicado da vida, né, e aí as mães falam, olha, aqui, minha sogra tá aqui me ajudando, mas assim, o bebê, eu quero muito amamentar, e eu falo assim, eu tô aqui pra te ajudar, sim, só que, se o meu bebê fizer, é, ela já tá com a mamadeira pronta na mão, então é realmente, você falando, eu tava pensando bem na vivência, assim, é realmente frisar, quem estará ao meu lado naquele momento? Perfeito. Porque se for uma pessoa que vai te, olha, filha, ou então Nora, enfim, ou, enfim, irmã, eu tô aqui com você, eu não sou mãe ainda, né, se for a irmã, tal, eu tô vendo aí que o negócio não é fácil, mas eu estou aqui pra te ajudar, o que que eu posso te ajudar? Eu não sou da área, eu não entendo nada de amamentação, eu posso trazer uma água com canudinho pra você tomar? É, se eu colocar uma almofada nas suas costas, eu vou te ajudar? É assim que você vai ajudar. Isso. E não indo contra o que ela, o que a, aquela mãe quer. E elas estão fragilizadas, né, na verdade. Exato. qualquer coisa que falarem, ela vai cair, tipo, não toma a mamadeira, toma, porque todos... É, ela vai cair, ela vai chorar, ou ela vai se enfraquecer, porque no pós-parto, não são todas as mulheres que têm essa força, né, ela fala assim, olha, eu tô sem dormir, eu não tomei banho ontem, chegou uma ajuda aqui, e ajuda, o bebê chorou, aí começa, né, o leite é fraco, aí você não tem, depois que ele tá chorando. Mas numa hora quer mamar de novo, então deve ser seu leite, não deve estar bom, né? Aí fala, eu vou te ajudar, eu vou dar, vai tomar um banho que eu vou dar uma mamadeira. Então assim, você precisa, durante a gestação, de verdade, avaliar quem realmente vale estar ao seu lado, neste momento, porque é delicado, né? Então você tem que ver o que você quer, e se essa pessoa fala assim, olha, você quer ficar comigo? Quero. Só que vão combinar, eu tô grávida ainda, tá? Eu vou querer isso, é igual a mulher que quer parto normal, né? E ela já fala pra doula, ela já fala pro médico, olha, se eu surtar, em alguma hora, e falar, eu quero cesárea, me ajuda, tal. lembra lá atrás que eu falei, olha, um momento eu vou surtar, mas me ajuda aí, porque eu quero normal, na verdade, mas me ajuda aí, me dá uma força. E aí o profissional fala, não, eu vou te ajudar, não vai ser fácil, mas eu tô aqui pra conseguir fazer com que o sonho daquela mulher seja realizado. Então, amor é muito bom, mas a gente tem que controlar, inclusive, o amor, né? Porque esse excesso de zelo, esse excesso de amor, a minha filha que eu estou ajudando, ela não pode sofrer, ela não pode isso, então esse excesso, às vezes, pode prejudicar, eu vejo isso na prática. Demais, com certeza. às vezes, quando, ah, buscam, é o que você falou, ah, eu quero um parto normal, a gente até fala assim, tem preparo físico, tem, tem a fisioterapia, tem, só que se as pessoas à sua volta, inclusive o seu marido, o pai da criança, que seja, não estiver te apoiando, a chance de dar errado é bem grande. Sim. Você pode estar até com a melhor equipe que seja, mas se as pessoas não estiverem, então, chegar no final, nossa, mas 39 semanas, você não nasceu ainda, elas perguntam, tem algum exercício que eu possa fazer para estimular o parto, para fazer nascer de parto normal? Eu sempre falo assim, a sua cabeça, e as pessoas à sua volta, e eu falo assim, o marido é o seu personal parto, eu falo. É verdade. Personal parto. Vai ser aquele que vai falar, vamos lá, vamos lá, tipo, é isso aí, né, porque eu falei assim, até mesmo, se todo mundo acha que é a coisa mais simples do mundo, uma cesariana, mas às vezes até aquela mulher mais segura, que falou, quero uma cesariana, vai chegar na hora, ela vai falar, meu Deus do céu, e agora vai vir essa anestesia, vai vir e vai cortar minha barriga, o que eu vou fazer? Então, as pessoas à sua volta, tanto na gestação, como nessa fase de amamentação, de puerpera, elas têm que estar junto com você, e não contra você. E não ter vergonha de falar, não, não quero, por favor, me deixe sozinha, eu acho que isso que é importante, tem um momento que a mulher precisa ficar sozinha. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, vai ficar chato, não, não vai ficar chato, entendeu? Porque você vai se prejudicar, então a gente tem que dar força para a mulherada falar mesmo, não, e sentar até, eu acho que isso que é legal antes da gestação, por exemplo, a minha sogra está com a gente um período, o meu marido propôs isso, eu falei, não sei se vai dar certo, eu sentei e falei, olha, vamos tendo, olha, eu não sei como eu vou estar, como vai ser a nossa rotina, como é morar com a sogra, eu fui bem sincera, vamos ver até onde, se não der, não vamos chegar a ponto da briga, do problemão, não, é só falar, ó, não está dando, você entendeu? Então, ter a conversa, eu acho que falta muita comunicação, do parceiro, da mulher com o marido, do pai e da mãe, eu acho que falta muita comunicação, ali desde isso, sabe, de se preparar o casal, eu falo, deixa mal com os outros, mas você fica bem, né, porque eu falo isso, deixa que fique mal com os outros, e quem gosta de vocês, também é muito importante, quem gosta de você, vai entender, vai, por mais que eu fui grossa com você, depois você fala, desculpa, olha, desculpa, eu não estava, você entendeu? Quem gosta da gente, entende, então você não tem que ficar com medo, com, né, com receio de fazer certa coisa. nesse momento tão delicado, na sua casa, e você ainda tem que pensar, se preocupar, qual palavra eu vou utilizar, é, será que eu posso, assim, você já tem tanta coisa, para se desgastar, para se, é uma entrega incondicional, tudo, e ainda tem que ficar preocupada, com que, se você está agradando, ah, eu estou aqui com dificuldade de amamentar, mas será que a pessoa comeu? Será que tem um bolinho ali, para agradar? Então assim, esquece isso. Sabe uma coisa também, que eu acho muito legal a gente falar ali, que uma das coisas que eu também achei muito lindo, na maternidade, que geralmente, quando você vai fazer uma visita, né, para o recém-nascido, o que você faz? Você vai correr no recém-nascido, né, a mãe você não quer nem saber, né, então, ter esse cuidado do recém-nascido, e da mãe, né, você perguntar, como ela está? Isso que eu achei muito legal, eu comecei a receber muitas mensagens, como é que a Bia está, mas como é que você está? Exato. Amiga, como é que você, isso para mim, me tocou de uma forma que eu falei, que bonito, porque eu sei que a gente acaba, eu mesmo, quando eu ia visitar minhas amigas com filhos, eu focava toda na criança, eu esqueci da minha amiga, esqueci, você dá presente para a criança, ninguém dá presente para a mãe, que acabou de nascer. Então, eu ganhei das minhas paciências, olha, foi demais. Então, esse cuidado, esse cuidado, é muito lindo, e é exatamente o que você falou, eu vou te dar um presente, olha, eu vou cozinhar hoje para você, hoje eu vou mandar um delivery, entregar lá para você. É esse pequeno cuidado, você não precisa dar coisas caras, cheio de frufru, não é isso, é esse cuidado, eu vou te pagar uma massagem para ir fazer, sabe umas coisas assim, eu vou fazer uma massagem no seu pé, sabe algumas coisas que a gente não imagina, porque a gente foca muito, a gente não pensa o quanto a mãe, você pensa assim, a mãe está feliz, teve filho, ela deve estar feliz, a gente não tem muita noção disso, quando você não é mãe, eu não era mãe, então eu não tinha ideia, e hoje em dia, é muito legal escutar, como você está, e ao longo do tempo, porque vai passando, não é porque você acabou de ter filho, quando está com dois anos, com três, com adolescente, como você está, porque você vai ter que estar se preparando, a maternidade também é isso, a gente pensa que é só quando é recém-nascido, vou cuidar só do bebezinho, gente, é um aprendizado, uma educação eterna, é tipo videogame, a cada fase vai ficando mais difícil, é verdade, e mais pesado, e a gente não tem essa ideia, a gente não tem essa ideia, antes de ser mãe, a gente pensa assim, ah, vai ser etabal, a gente não tem essa ideia, e é para sempre, por isso tem que pensar muito mesmo, antes de querer ser mãe, você tem que, eu falo, tem que querer, não dá para, às vezes a gente fala de volta à atividade física, quando eu falo, volta ao Pilates, volta a fazer uma avaliação na fisioterapia, e eu vejo quanto é difícil, arrancar essas mães de volta, para sair para a sociedade, para viver, a gente fica lá, e tenta estratégia, a gente fala assim, não deixa o horário fixo, vai quando dá, hoje perguntar, tem alguém para ficar, tem horário, mas não é pelo fato de fazer um exercício, e o corpo voltar, que é outra questão do corpo, porque tem que voltar, tem que ficar magra, tem que ficar como era solteira, quando era adolescente, de novo, depois, você passa 40 semanas, engorda 15, 20 quilos, depois quer que 6 meses depois, tem que estar do jeito que você era, quando você tinha 15 anos, e essa cobrança, mas a gente fala assim, não, é por saúde, para você sair, às vezes até, o meu marido, que ele é mais caxias, na questão de exercício, eu falo assim, não, às vezes a mãe, ela só quer sair, eu falo que ela passa, às vezes a sessão inteira, só falando, mas ela queria isso, ela não queria vir fazer exercício, nada, não, vem reabilitar de aças, e não, ela só queria ir lá, contar todos, eu falei, esses dias, eu amo a mãe de gêmeos, ela passou 30 minutos, da sessão dela, falando sobre a dificuldade, 3 meses, e ela contando as experiências, então, e aí, essa questão, de profissional saber ouvir, não falar, olha, tem que ficar quietinha agora, que a gente tem que fazer exercício, você veio aqui para isso, vamos aproveitar, ela quer desabafar, eu saí de casa, e eu quis, e aí que entra todos os profissionais, uma equipe multidisciplinar, pessoas, por exemplo, a professora de pilates, se ela atende pessoas, mulher, ela tem que saber disso, que às vezes não vai ser, eu tenho os pacientes muito engraçados, que ele fala assim, Bruna, hoje não vai olhar minha boca, eu estou indo para eles conversar, falei, beleza, vamos embora, é claro que eu dou um jeitinho, no final de a gente veio, entendeu, mas isso é muito legal, porque exatamente, às vezes a pessoa só quer falar, independente de onde vai ser, se vai ser no mercado, se vai ser na manicure, se vai ser se trancando aí no banheiro, que muitas mulheres também, acabam fazendo esse refúgio em casa, isso também aprendi, né, vou no banheiro, tá, fica aí olhando, deixa eu pensar, pelo amor de Deus, só um pouquinho aqui, né, é a fuga, essa fuga, aí você fica perguntando, estou no banheiro ainda, estou no banheiro, estou muito estigendo, gente, testino hoje, tá preso, não dá, e você tá lá, só um pouquinho, pelo amor de Deus, entendeu, então assim, não é muito, né, como é que você imaginou, que você se trancar no banheiro, da sua casa, é muito louco, né, e temos que falar sobre isso, gente, vai acontecer com você, e não quer dizer que você não ame seu filho, que você não quer ficar com ele, que aí entra muita culpa, né, ai, olha o que eu tô fazendo, gente, ou tô saindo, não, gente, você precisa disso, não tem problema, você acha o máximo que eu já contei, que com os dois eu já fiz isso, de você estar chacoalhando pra fazer dormir, daqui a pouco você vai perdendo a paciência, daqui a pouco você tá assim, ai, ai, você já fez isso também? com certeza, é, a maioria já fez, mas que bom, né, que não sou só eu que começa a culpa, né, sim, não pode, não dá, gente, por isso a gente tem que trocar muito, é muito bom trocar, e vocês falando, olha só, realmente em todas as áreas, tem mãe que nós realizamos a consultoria de amamentação, em um dia, aí faz o laser que tá com fissura, enfim, aí precisa voltar pra fazer mais um laser, ok, aí no segundo laser já está assim, você vê que aquele laser vai zerar, o bebê tá mamando bem, aí a mãe fica assim, Aline, mas você não tem mais nenhum serviço aí, você tem certeza que tá tudo bem? Tá, agora, olha aqui, e você fica feliz pela mulher, porque ela está amamentando, o peito vai cicatrizar, e aí você, se você não tem esse filho, você fala assim, ah, ela quer você, uma companhia, conversar, né, porque ela fala assim, nossa, a hora que, o dia que você vem aqui, é o dia que eu dou mais risada, parece assim, que passa amanhã assim, amanhã passou, aí só falta tarde e a noite, pra acabar o dia, né, aquela correria, então às vezes você segura o bebê, literalmente, pra mãe ir ao banheiro, porque até isso é um desafio, quantas mulheres vão ao banheiro, com a porta aberta, olhando pro carrinho, leva o bebê conforto, pra tomar banho, né, e deixa o bebê lá no banho, em dois segundos, exato, leva a câmera, quantas vezes eu compartilhei a câmera, lá no chuveiro, olhando a câmera, e tomando banho, porque o Samuel tava dormindo, você abre o cheiro e faz, é, não, não chorou, será que chorou? Não, tem esse choro também, tem esse choro, esse é o homem, esse choro que não existe, gente, é incrível, quantas vezes eu escutei, fui lá, ela tava dormindo pleníssimo, eu falei, gente, como assim, estou ouvindo vozes, estou ouvindo gritos e vozes, é verdade, isso daí é maternidade real também, todo mundo já escutou, quando entrou no banho, ele tava sozinho, todo mundo, todo mundo, não, chorou, chorou, e agora, você vai estar pleníssimo, ali domingo, gente, sabe o que é lindo, porque eu estou aqui, como eu falei, mulheres, mães empreendedoras, mas as duas fizeram o curso, de amamentação, cuidados com o bebê, com a Rumbemba Assessoria, e ó, de verdade, eu procuro ao máximo, mas por mais que eu me, eu não, eu não crio, o fantástico mundo de Bob, eu falo assim, olha, vai ser assim, eu tento ao máximo, o boneco, na hora de trocar a fralda, eu balanço o boneco, aí o pai fala, você não tá exagerando? Eu falo assim, não, vai ser um pouquinho mais intenso, aí eu ligo o celular, coloco o celular, o bebê chorando no ouvido do pai, pra trocar a fralda, a Aline, mas eu falei, vai chorar, então, às vezes o pai fala assim, ó, até a mãe, aí eu posso dar só uma pausa, pro almoçar rapidinho, e Bob, eu falei assim, então, na vida real, não vai ter a pausa do almoço, você vai ter que fazer isso aqui, e depois, a mãe aprende a comer a comida fria, né, porque eu já, mas comer comida fria, nunca na vida, agora aprendi a comer comida fria, com a mão esquerda, com a mão só, amamentar e comer com a mão esquerda, essa daqui é uma habilidade, com certeza, se você não tem, você vai adquirir, com certeza, então, assim, é lindo, as duas falando, e saber, né, que eu fiz parte da história, de uma certa forma, levando conhecimento ali, durante a gestação, preparando, fazer parte da história da família, assim, essa preparação, de algo que às vezes estão preocupados, literalmente, será que, que o berço tá bem posicionado aqui, será que isso aqui combina, e essa quantidade de roupa, tá tudo certo, e você fica, olha, muito lindo, esse momento, né, que você está passando, essa preocupação, mas, vai muito além disso, né, e aí, Bruna, teve parto prematuro, Patrícia, mãe de dois, né, eu queria saber de vocês, essa questão mesmo, de ter realizado o curso, ainda durante a gestação, a Bruna fez, e uma semana depois, ela gostou tanto, porque eu vou pôr em prática, eu vou pôr em prática, eu vou pôr em prática, é porque eu sou muito antenada, né, gente, eu fiz um time, assim, uma semana antes, eu faço o curso, beleza, vai estar tudo fresquinho, né, e eu falo, o preparo a gente tem que ter, tem que ser com um pouquinho de antecedência, porque você não sabe se você tem um parto prematuro ou não, o meu estava tudo ótimo, eu sou saudável, eu estava fazendo tudo certinho, e veio, já estava na hora para vir, era para vir, já estava na posição, estava com o peso certinho, então, era o momento dela, imagina se eu tivesse esperado tanto para fazer o curso, né, então, eu fiz exatamente uma semana antes da nascer, sem saber, claro, e foi maravilhoso eu me preparar, porque estava realmente tudo muito fresquinho para mim, e se não tiver, lógico que a Aline sempre propõe a gente fazer próximo, não fazer no começo da sua gestação, senão você não vai lembrar de muita coisa, mas qualquer coisa, é isso que eu acho mais legal do seu curso, do curso, de você, eu estou com dúvida depois que vai surgir, beleza, você volta a fazer, faz de novo, faz um novo, porque o que eu achei mais incrível ali, é que você acabou criando vários tipos de curso, não é só o cuidado, você já pensou, volta ao trabalho, então, você ir mesmo se preparando, isso é a melhor coisa, nossa, maravilhoso, maravilhoso, e por mais que você falhe, ah, eu sei, e outra coisa, você fala assim, ah, eu vou por mim, vou estudar por mim, só que às vezes na internet tem tanta informação errada, tanta informação que até complica a sua mente, porque uma fala de um jeito, outra fala do outro, você não sabe para qual que você vai seguir, então vale a pena você, até mesmo na própria maternidade, perfeito, então vamos investir realmente em pessoas que saibam, poxa, eu até falo, às vezes eu vou comprando alguns cursos, meu marido até fala, para que eu falo, eu até valorizo, é um prazer poder investir numa pessoa dessa, que eu sei que, poxa, ela está me ajudando, gente, o que custa eu pagar um curso, que a pessoa está me ajudando, eu tenho que agradecer todos os dias por isso, então para mim é um prazer poder investir em profissionais, em cursos que vão me agregar, que vão me ajudar, isso vale a pena, entendeu? Essa questão de, do que falo na maternidade é algo que eu falo para todas, assim, que toda vez que falam, não, mas na maternidade eu sei que vai ter, ah, na maternidade tá, eu sei que tem uma equipe lá que ajuda, e aí, ah, eu tenho, do meu convênio, vai ter direito, não sei o que, e aí eu sempre falo assim, olha, mas a questão é, eu falei assim, eu já passei duas vezes e as duas informações da maternidade não foram as mesmas dadas por quem eu confiava, então eu falei assim, não, eu até deixei ela falar de novo no meu segundo parto, assim, deixa ela o trabalho dela, ela tá lá fazendo, mas eu falei, mas ela de novo repetiu o que eu já conhecia pela primeira, que não era aquilo, e aí a gente teve, a experiência de dois filhos que, quando meu marido falou assim, não, mas você já amamentou uma por dois anos e quatro meses, aí você vai chamar de novo, né, você acha que, acho, acho, porque é outro bebê, ela falou, é outro bebê, eu acho que vai ter necessidade, e realmente foi diferente, né, eu falo, na primeira eu não tive apojadura, na segunda tive, era uma menina e um menino, então talvez isso tenha a diferença também, né, do sugar mais forte, e eu falo assim, nunca, toda vez que eu vou falar para as minhas pacientes, eu falo assim, é o investimento que vai valer a pena, porque eu brinco até hoje que meu marido está me devendo aí os potes de leite, eu sempre falei assim, olha, você não sabe o quanto economizou aí, já falei várias vezes, economizou e até a gente brinca, não é economia só do leite, é imunidade, né, e todo o bem que faz, e aí eu vejo, o quanto, a gente tem um grupo das mães lá, que elas adoram, que eu falei que eu vou começar a vender ingresso para esse grupo, porque elas acham o máximo, o grupo ali não está lá, porque ela vê que elas ficam, é um grupo que movimenta muito, né, e aí por mais que eu indique, toda vez aparece alguém lá, alguém tem uma construta de amamentação, tipo um desespero, o que posso fazer laser hoje? Aí eu falei, gente, eu falei para vocês, né, a gente precisa ter esse antes, óbvio que pode ser que você precisa de ajuda também, depois mesmo assim, o bebê machucou, mas faz muita diferença mesmo assim, e é o impacto depois do amamentar, né, que é aquela história de, ai, uma semana já introduzi a fórmula, porque não sei o que, ai, porque agora já não estou tendo tanto leite, e aí eu falo que essa orientação faz toda a diferença, né, essa questão de ter que ordenhar, que eu falo que é outras, são outras que eu admiro, porque eu nunca precisei, e é algo que faz também toda a diferença, ficar ordenhando e não sei o que, e aí a orientação também, que faz, ah, como que guarda o leite, né, como que tira, como que faz para aumentar a produção, então, eu acho que ao longo, até essas que querem te ver várias vezes, né, a gente fala assim, tem esses motivos, ah, vai lá fazer alguma coisa para aumentar a produção, para tirar, para continuar amamentando depois, porque não, tem gente que acha seis meses, seis meses e um dia pronto, não dá forma, acabou, porque acabou, não precisa mais amamentar. a produção alimentar já vai comer tudo, isso é importante, eu já estou nessa fase, né, e eu já estava me preparando, eu já sabia que no começo não é assim, vai precisar do leite em conjunto, e eu acho legal você falar de ordenhar, porque eu estou nessa fase, eu voltei a trabalhar com três meses da Bia, e não deixei de amamentar em nenhum momento, então, o que que eu faço? Eu falo que também, loucura máxima, eu estou no computador digitando, duas bombas em cada peito, e almoçando com a outra, minha vida de almoço é assim hoje em dia, e assim, eu estou aqui para dizer para vocês, que dá exatamente, é uma loucura? É, mas não tem prazer maior de saber, que eu estou dando minha imunidade total para minha filha, que ela está tomando meu leitinho, e outra, depois que eu chego em casa, o conforto, gente, aquela delícia de colocá-la aqui, outra coisa super legal para viajar, eu fiz algumas viagens, gente, tem praticidade melhor, qualquer lugar, pô, tudo no peito, isso é maravilhoso, então assim, são muitas, muitas vantagens você amamentar, então a gente tem que incentivar mesmo, e outra, quebrar, eu tenho várias amigas que falavam, ah, porque não dá para amamentar se tiver, gente, hoje em dia, dá, ou isso, o leite vai secar, é tanto mito, tanta coisa errada que você vê, que aí você pega para si, ou se não machucou, ai, não vou dar mais dar, né, gente, tem tratamento, a laser terapia é maravilhosa, o laser existe para isso, então assim, a gente precisa realmente ter mesmo assessoria, pessoas que entendam, mas você também tem que se preparar mentalmente, porque não é fácil, é uma entrega muito grande, você vê, eu queria estar no meu almoço comendo, tranquila, não, eu estou tirando leite, eu tenho que ficar vendo leite, tem que dar trabalho, mas gente, dá trabalho, mas olha o benefício que eu estou trazendo para o meu filho, e a maternidade, se você não está, se você está achando que está tendo muito trabalho, se prepare, porque tem muito mais que vai vir por aí, e é doação, você já começa daí, demonstrando sua doação, porque eu sempre ponho, é muito eu, tem muitas coisas para eu fazer, e hoje em dia não é mais assim, hoje em dia é a Bia, é a minha filha que vai, ela está em primeiro lugar, você se encaixa, e eu tenho que me encaixar na rotina dela, e eu sei que está sendo melhor para ela, então assim, eu acho que é isso também é legal, por isso que eu falo, você se torna uma pessoa melhor, porque você imagina, quanta coisa você vai ter que se doar, para vários momentos que você queria, igual esses dias mesmo, fez um frio grande em São Paulo, chuva, eu falei, antigamente eu estaria deitadinha, cobertinha namorando o meu marido, vendo Netflix lá, o que? Foi uma loucura, entendeu? E vai ser assim, adianta eu ficar lá, ai gente, eu queria tanto a minha vida antiga, isso é uma coisa também que eu não te falo, não existe a Bruna mais, de antigamente, isso daí não existe mais, você é uma nova Bruna, uma nova versão, você vai ter que se adaptar a isso, se você está tendo dificuldade, procure um profissional da área da saúde, que vai te ajudar a trabalhar somente, que você vai precisar, porque eu também vejo muito isso, as mulheres querem muito ser, o que elas eram antigamente, isso não existe mais, só que a gente é uma versão muito melhorada, né? Exato! Porque a gente é grande, muitas felicidades, muito mais alegre, então assim, você tem que preparar isso dentro de você, senão você sofre muito, entendeu? Porque você vai querer buscar uma coisa que não existe mais. Sim, e vários pontos aqui que vocês falaram, eu estou só armazenando aqui, eu falei, nossa, não posso esquecer, o HD está ficando, não posso esquecer de nada que elas estão falando, então, com relação à questão do curso, né, de gestante, que vocês estavam comentando, Bruna, você fez com 34 semanas, eu sempre falo, você não vai fazer no primeiro trimestre, porque até ganhar bebê, por que que eu estou frisando, porque é uma dúvida comum que nós recebemos, você não vai realizar o curso de amamentação e cuidados com o bebê, no primeiro trimestre, Oi, tudo bom, é da Rumbel, eu acabei de descobrir que eu estou grávida, eu queria, porque tem a mãe 8 e a 80, né, porque a 8, você fala assim, acabei de descobrir que eu estou grávida, eu quero agendar o curso, então, se você fizer o curso agora, até ganhar bebê, você não vai lembrar de nada, compensação, se você faz um curso com 38 semanas, corre o risco do bebê nascer prematuro, e aí você deixou o curso agendado, e você perdeu a oportunidade de fazer o curso, porque nasceu prematuro, e também a mãe, ela está muito mais cansada, indisposta, então assim, a perna vai ficar sentada, quando olha o pé, já está desse tamanho, então assim, deixar para fazer, no último ali, com 38 semanas, tem a chance de não conseguir fazer, senão ser prematuro, ou de ficar mais cansada, aí fala assim, ai, anota aí, porque ai, aí quando você vê, a gestão já está lá na poltrona de amamentação, você está ouvindo, você está ouvindo o que eu estou falando? Estou, não está nada, às vezes ela quer descansar, ou então ela está falando assim, gente, se ela marcou um curso no final de semana, talvez este, seja o meu último sábado grávida, e eu estou fazendo o curso, eu queria estar fazendo outra coisa, então assim, por volta de 32, 34 semanas, eu acho uma fase ótima, para realizar o curso, tanto pensando nos dois fatores, parto prematuro, quanto a questão da disposição, isso é uma coisa, outra coisa que a Patrícia falou, da questão, nossa, mas eu sou mãe de segunda viagem, o marido falou, você vai solicitar uma consultoria de amamentação, e sim, é necessário, justamente por isso, porque é um bebê, completamente diferente, todos os partos, se você tiver cinco partos, cada um vai ser uma experiência, e cada filho vai ser uma experiência, e eu atendo a Patrícia, constantemente, mulheres chorando, foi muito bom você ter falado isso, porque, o filho mais velho tem dois anos, e mama ainda, e durante a gestação, ela falou assim, ah, eu passei muita dificuldade com ele, ele machucou, o bico quase caiu, eu quase desisti, mas, eu consegui, e tá lá com dois anos amamentando, então, essa mãe, ela fala assim, ah, hoje não dói mais, o meu peito é calejado, né, tem um capacete dos superpoderes no peito, e aí, eu não vou me preparar, porque agora, eu sou a expert da amamentação, e aí, ela não, ela teve vários problemas lá, atrás, conseguiu passar, mas, aí, ela acha que ela, por que que ela teve problema, será que tinha alguma informação, que faltou ali, pra amenizar aquilo, ou pra evitar aquilo, mas, como ela superou com muita dor, ela acha que agora, ela é expert da amamentação, mas, se essa mãe, de segunda viagem, tivesse feito o curso de amamentação, no caso da Patrícia, não, que ela já tinha o curso, fez a consultoria, mas, se ela tivesse feito o curso, ela fala assim, nossa, então, foi por isso que ele machucou, nossa, então, foi por isso que eu senti dor, então, agora, na segunda, eu não vou sentir, devido a informação, só que as mulheres, acreditam que em dois anos, amamentando, ela não vai ter problema, aí, o que acontece, vem uma bebê completamente diferente, e aí, é a mãe que, normal, chora, é a mãe que chora mais ainda, porque ela está inconformada, que ela não foi atrás do curso, durante a gravidez, porque ela entendeu, na dor, que seria importante ter realizado durante a gravidez, então, na dor, ela viu que, mais uma vez, ela perdeu a oportunidade de fazer o curso, ela entendeu que, o fato de amamentar dois anos, não quer dizer que vai ter dificuldade, com o segundo, então, para você, mãe de segunda viagem, se você teve problemas, para amamentar o seu primeiro filho, teve dor, machucou, não é porque resolveu, e você está um ano e meio, amamentando dois anos, e está grávida de novo, pode ter certeza, se você tiver informação, durante esta gestação, não espera nascer, durante esta gestação, vai fazer com que, você não tenha, a dor que você teve, aquele bico machucado, por conta desta informação, sabe, foi muito engraçado, comigo que aconteceu, eu estava dois anos e pouco, amamentando, engravidei, aí você quer pôr o bebê do mesmo jeito, que eu de dois anos e pouco mamava, está tão viciada naquilo, e é outra coisa, aí a pediatra mesmo falou, calma Patrícia, é diferente, a outra já sabia, é o caminho certinho, olha, isso aí não sabe, ele acabou de dar certo, ótimo, perfeito isso, eu falei assim, então foi muito engraçado, você estava, está bom, estava acostumada, que eu punha aqui, eu já sabia o que fazer, aí era um bebezinho, fora o peso, agora você pega um de dois anos, para mamar a vida, para mamar, calma então, é diferente, tem tudo isso, e vai sentir de novo, aquele incômodo, mas eu falo assim, o incômodo, ele passa muito mais rápido, do que o machucado, então quando a gente fala assim, quando machuca, eu sempre falo, a chance de querer parar de amamentar, é muito grande, lembra quando a gente conversava, na gestação, a Aline passou comigo, e ela contava, ai meu Deus, meu peito é sensível, como que vai ser, quando o Samuel começar a mamar, e aí a gente fala assim, é então, você vai fazendo aquele trabalho mental, quanto mais eu falo assim, quanto mais mamar, menos vai doer, só que assim, só o sensível é uma coisa, e machucar aquela região, que já é muito sensível, aí que é o pior, que aí você desiste mesmo, fora que o bebê chora, você olha para aquela boca, assim, você fala, gente, é um jacaré, vai vir na minha direção, gente, o emocional, influencia demais, na amamentação, muito, demais, demais, tudo, emocional, com medo da dor, emocional de quem está ao redor, tudo influencia, na amamentação, com certeza, e o HD armazenou aqui também, outra, outra questão, que vocês estavam falando, da questão de fazer, agora o HD, o HD falhou, ah, Jesus, o que que era, lembra aí, a consultoria no segundo, o fato, de realizar o curso, durante a gravidez, de amamentação, não quer dizer, fala assim, Aline, então vou fazer o curso de amamentação, isso é no momento da contratação, que ela pensa, depois a cabeça muda, Aline, então vou fazer o curso de amamentação, porque se eu tiver essas orientações, eu não vou precisar realizar a consultoria, aí eu vou lá, falo assim, ah, sim, tal, a gente conversa na sua casa, faz o curso de amamentação, amamentação, quando acaba o curso, com certeza, essa mulher é a que vai querer, fala assim, olha, marca aí na sua agenda, a data provável do parto é tal, tirando a Bruna, né, que teve um mês, a data provável do parto é tal, então já vamos deixar agendado a consultoria, por quê? Olha como é diferente, a mãe, ela já deixa tudo no esquema, né, tudo agendado, então ela fala assim, Li, vou receber alta hoje, 11 horas, tem como você, alguém da equipe, estar na minha casa às 17, ou, eu vou chegar, Aline, eu tô com a sensação que eu vou vir de uma viagem, de um mês na Europa, que eu vou chegar na minha própria casa, eu não lembro mais nem como que é a minha casa, então deixa eu me encontrar lá dentro, mala de maternidade, flor, enfim, deixa eu me encontrar, aí você vai no outro dia pela manhã, quando você vai no outro dia pela manhã, ela fala assim, olha, você deveria ter vindo no meio do furacão mesmo, às 17 horas, mas o que acontece, essa mãe, igual a Patrícia falou, ela não tá com o peito machucado, ainda, essa mãe, ela simplesmente vai colocar em prática, tudo que ela aprendeu durante o curso, e aí o HD pode falhar, e aí você fala assim, Bruna, lembra que eu te falhar, ah, é verdade, ah, é verdade, Patrícia, ah, é verdade, então assim, ela não vai esperar dar ruim, pra pedir ajuda, ela vai colocar em prática, com o bebê de verdade agora, então a probabilidade, dessa mulher amamentar, é muito grande, porque ela não esperou sentir a dor, pra pedir ajuda, que é completamente diferente, da mulher que contava apenas, com a orientação da maternidade, você que está gestante, qual o feedback que eu tenho, das mães que contaram apenas, com a orientação da maternidade, no período da manhã, veio uma pessoa, e falou pra amamentar sentada, no período da tarde, vem a pessoa, e falou que era pra amamentar, você está amamentando sentada, não, é em pé, aí vem a da noite, fala, não, não é nem sentada, nem em pé, é deitada, isso não é a maternidade X, não é a maternidade Y, são várias maternidades, que eu tenho esse feedback, então se você conhece alguém ainda, durante a gestação, igual uma doula, igual o seu obstétrico, mulher que tem a oportunidade, de fazer o parto, com quem fez o pré-natal, você cria um, um vínculo ali, né, um, você deposita a sua confiança, naquela pessoa, então fala, segue o que eu estou te falando, se vir fulano, se vir falar o contrário, você ouve, igual a Patrícia falando, não, vou ouvir, mas eu já tenho, a minha consciência aqui, para onde que eu tenho que direcionar, então isso vai ajudar, tanto para as pessoas, que foi bem isso, né, não sei se você vai lembrar, né, também, já faz tanto tempo, né, mas eu tive a orientação, ah, tá ótimo, ela estava amando super bem, e não fazia xixi, lembra? Olha lá, exato, conta aí a sua experiência, e não fazia xixi, tipo, mas ela está super bem, aí a pediatra, como já é, né, a amiga nossa já há bastante tempo, falou, eu vou até te dar alta, hoje, mas se até amanhã, para não fizer xixi até sábado, a gente vai ter que entrar com fórmula, porque alguma coisa tem, e aí nada mais era, porque não me orientaram a fazer uma massagem, que esta criatura aí fez, aquela massagem maravilhosa, que era para desobstruir, né, como que fala? É porque a região da areola, aquele disquinho mais escuro, da Patrícia, a mama na pojadura já estava igual a uma melancia, né, assim, bem redonda e dura, gente, peito duro, não sai, leite, peito bexiga, as mães amam peito bexiga, porque o peito bexiga, o leite sai, então a bonita estava com o peito bem duro, bola de boliche lá, e a areola esticada, né, rígida, já vai ficar liso devido a baba, da boca da bebe, baba, o leite saindo, fica escorregadio, então a bebê vai com a boca lá, pelos atrativos da mama, já faço até a cabeça do bebê, vai com a boca, só que a hora que ela coloca lá, escorrega e leva para o bico, escorrega, e aí fala, meu bebê, todos são nervosos, incrível, ai meu bebê é muito nervoso, gente, você está morrendo de fome, tem uma pessoa com o prato de comida assim, come, come, e você fala, cadê a colher? Não tem, não consigo comer, é isso que acontece, eu falo que todos os bebês deveriam ter um diário, onde eles fazem a anotação, e quando aprende a falar, fala assim, a mãe agora senta aqui, que eu vou falar tudo o que aconteceu, isso aí, como eu te gostaria de saber, nesse primeiro ano, então assim, o bebê não consegue abocanhar, lógico, vai ficar nervoso, ou vai dormir, ai meu bebê é muito sonolente, será que ele é sonolente, ou será que ele desistiu? Sim. Que assim, está tão difícil, que ou eu choro, ou eu vou dormir. Com certeza. e que é o maior queixo, meu bebê é muito nervoso, ou ele dorme. Então, nós fizemos, é compressão reversa, que nós chamamos, deixamos a região da areola, mais elástica, no dia que eu faço consultoria, eu estou de luva, aí eu pego o dedo da luva, e falo, sua areola precisa fazer isso aqui, ó, quanto mais flexível estiver, a probabilidade do bebê direcionar a boquinha ali no local correto, é maior. Então, não existe preparo do peito, do bico, da mama, durante a gestação, melhor preparo é o que? O que elas fizeram? Curso, orientação, não é para passar nada, já falei isso aqui várias vezes, bucha, nada, mas existe o preparo da mama, minutinhos, exatamente isso, minutinhos antes de amamentar, não é uma hora antes, porque se você prepara a mama uma hora antes, na hora que o bebê for mamar, já desceu de novo, já está tudo do mesmo jeito, então é minutinhos, ó, segura aqui para mim que eu vou fazer isso, ou então coloca do ladinho, né, com a, apoiado na almofada de amamentação, se você está sozinha, e faz esse preparo, aí sim, não é só o bebê, ai, bebê chorou, abaixa o tcham, pega, coloca, não, tem que ter. E posso falar, Lini, é um alívio para a mulher, né, eu, por exemplo, como eu estou trabalhando, às vezes eu não consigo tirar o leite, então meu peito começa já, incomoda, dói muito, então se você não ir lá mesmo massagear, imagina, você fica, você incomoda a mulher, e aí acaba, pode pedrar, pode acontecer um bando de problemas, então assim, até você saber como fazer essa massagem, isso é maravilhoso, independente de qual fase você tiver, até a fase que eu já estou agora, estou de sete meses, e às vezes se eu deixo encher muito, 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 começa a incomodar, então você tem que saber como manusear mesmo, porque senão, ou se não você pensa, é só quando já é recém-nascido, depois você não precisa, né, e não, você tem que ter o preparo, saber tudo ao longo de toda, de toda a sua amamentação, por isso que no curso, e também na consultoria, a consultoria nós temos até um checklist, ó, falei isso, falei isso, falei isso, porque é importante frisar aquele momento que a mulher, a mulher está passando ali, cinco dias, dez, quinze dias, sim, só que essa mulher não vai amamentar um bebê com quinze dias e acabou, né, a gente torce para que, né, dois anos, uma mãozinha, põe a mãozinha ali, o negócio rende, né, então assim, ela não vai amamentar por quinze dias, então é importante passar, por mais que nós da Home Baby temos o curso de retornar ao trabalho, mas é importante ali no primeiro mês, você já dá umas dicas, já passar algumas orientações, olha, vai ter pico e salto de crescimento, vai bagunçar tudo, vai ter dente, vai bagunçar tudo, vai ter vacina, vai bagunçar tudo, então é importante falar a realidade para essa mãe que, não é porque agora ajustou a mamãe, ai, primeiro mês ajustou, não sinto mais dor, sou sucesso, vai ser assim para sempre, seria maravilhoso, vai ter, continuar com os cuidados com as mamas, saber que tem pico, salto, bebê mama mais, ai, meu leite é fraco, por quê? Porque estava tudo bem, agora está mamando sem parar, isso aí, não estou dando conta, até eu, Aline, eu falo, Samuel, quando ele teve, completou três meses, se eu não fosse consultora de amamentação, a loucura que deu nesse menino de mamar, eternamente, eu ia achar, ou meu leite não está dando conta, o volume, ou ele é fraco, porque ele mamou assim, eu não saia do meu quarto, três e meia da tarde, oi gente, tudo bom? O que eu fiz? Eu estava amamentando assim, sem parar, então você realmente acredita que o seu leite é fraco, o peito não fica tão cheio, quando acontece isso, aí as mães falam assim, nossa, eu não tenho leite, porque, mamã, mamã, eu não tenho, e olha que legal a gente agregar a parte do volta ao trabalho, teve uma época também, que a Bia estava mamando muito, só que eu tinha que tirar leite, porque eu ia trabalhar, não saiu, aí eu já comecei a ficar, ai meu Deus, será que o meu leite secou? Será que ela não tem mais leite suficiente? E eu precisava tirar, porque ela ia precisar que eu ia sair para o trabalho, então olha o desespero que bate na mulher, porque eu estava tirando a bomba, não estava saindo mais, porque ela mamou muito, ela me sugou demais, naquele período, e não estava, aí você já entra no desespero, o que você já pensa? Já vou, se você fica desesperada, é, mamadeira, é fórmula, você já vai para isso, porque, entendeu? É isso que eu, por isso você tem que estar preparado mesmo, você tem que, ou aconteceu isso, calma, pergunta antes, não vai saindo tomando a primeira medida, sabe, sem se informar, porque senão é isso que vai acontecer. E lembra que eu falei que o fator emocional, tudo mexe com a amamentação, foi muito bom você ter falado isso, e isso não acontece você no retorno ao trabalho, pode acontecer com a mãe que vai tirar leite por algum motivo no primeiro mês, e não sai, eu falo assim, gente, eu não estou entendendo, eu falo, a quantidade de xixi está ok, olha a Patrícia, a fralda está ok, tem no mínimo seis fraldas de xixi por dia? Tem, eu falo, o que entra vai sair, isso aí, se o bebê não está mamando nada, não vai ter fralda de xixi, porque vai evaporar, vai fazer xixi, então já, aí ela já começa a respirar, né, por quê? Porque em algum momento ela usou a bomba e não saiu, então você gestante, você mãe, que está usando a bomba agora, se você colocar a bomba agora e sair 10ml de leite, muita calma nessa hora, não significa que você não tem leite, para essa mulher, às vezes eu falo assim, ó, vai lá, toma um banho, relaxa, ou então, quantas mães na consultoria eu faço dormir, eu falo assim, ó, eu tenho um pouquinho de leite lá, eu já fiz, pai sai correndo, comprar colher dosadora, eu vou falar assim, e ela chorando, não tem leite, não tem leite, não tem leite, eu falo, tem leite, mas não está saindo a bomba, eu falo assim, eu sei o que está acontecendo aqui, uma mulher que não tomou café da manhã, porque ela não comeu, não tomou água, ela não fez nada, e naquele desespero tal, eu falo assim, olha, eu estou aqui com você, o pai foi na farmácia, vai comprar colher dosadora, está vindo, tem aquele pouquinho de leite ali, esse tanto de leite, bebê com 10, 15 dias, dá para o bebê, dá, muita calma, dá, tá, vai tomar café, o que é a minha consultoria, eu fico com o bebê no colo, esperando o pai comprar colher na farmácia, a mãe tomar café da manhã, aí o pai voltou, ela tomou café da manhã, eu de quantas vezes, eu falei assim, dá o bebê para o pai, quantas vezes, já fui no quarto da mulher, fechei a janela, falei assim, você vai deitar aí, e você vai dormir, e você vai ver, o que vai acontecer, na sua vida, e a família, você vai, se você não dormir, eu não vou, o que que aconteceu na consultoria, gente, por que, atenção consultoras de amamentação também, não vai rolar, isso aí, não adianta você ficar lá, massageia, pega, a mulher está no nível, de estresse, lá nos fios do cabelo já, não vai rolar a sua consultoria, não vai sair, bebê não vai mamar, aí o bebê começa a chorar, porque tem aquela questão da energia, que eu acredito muito, o pai girando igual um peru ali, imagina a cena, não, criança sente tudo, aí essa mulher, eu estou falando, está vindo até uma mulher real, na minha cabeça, você coloca ela para dormir, dormiu, fecha a porta, fica aí, aí você pega o pai, senta aí, aí vai lá, vamos lá, ensina a fazer o charutinho, para o boxeador ficar mais calmo, faz o charutinho, vão pompando de boca aqui, colher dosadora, vai, tal, então assim, entendeu, você não vai consultora dar, o pai tem que dar, porque você vai embora, tem isso também, porque tem consultora de amamentação, que quer dar de mamar, e quer dar na colher, não adianta, porque a hora que você chegar em casa, a família não vai conseguir pôr em prática, então pai, tá, tá, conseguiu, conseguiu, ai, não é tão difícil, então vai de novo, ou então vai lá na pia, coloca água, fica treinando com a colher lá, brinca com a colher, tá, conseguiu, conseguiu, resumo da ópera, eu tenho o feedback dessa mãe, a mãe tomou café, não tava em jejum, dormiu, o pai, o bebê chorou lá, a mulher tava tão, exata, que ela não, de tão, o pai deu o leite na colher, bebê dormiu, quando a mãe acordou, o bebê tava dormindo, de fome, não, de satisfeito, a mãe olhou assim, é real, tá dormindo, tá, mas irmão, tomou todo o leite na colher, o que que essa mulher fez? Tomou banho, quando essa mulher tomou banho, essa mulher me liga, chorando, louca, meia, e aí ela tava feliz, emocionada, eu tô falando com você, eu não tô dando conta, meia, eu falei assim, a meia, que bom, porque gente, essa mulher, ela desconectou, eu pus a mulher pra dormir, né, ela relaxou, e eu não sei, pensa tanta coisa, Bruna, não saia uma gota de leite na bomba, então não se apegue à bomba, a bomba é uma aliada, pra retornar ao trabalho, você que precisa ir na obstetra, e não dá pra levar o bebê, vai fazer compra, enfim, vai pagar uma conta no banco, e não tem quem pague, é só aliar, você vai tirar aquele leitinho e tal, mas se não sair, 90, um frasco de 150, muita calma, isso não significa, que você não tem leite. Acho outra coisa legal, falar da minha experiência, como a Bia ficou nove dias na UTI, tinha muitas mulheres lá, e no hospital que eu tava, tinha todo esse preparo mesmo, da amamentação, e aí como são várias mulheres, ordenhando, tirando, você vai vendo outras experiências, aí você olha pro outro lado, meu Deus, ela sai muito, o meu tá saindo, gente, o que eu vi de mulher, não vai sair nada, aí não vai sair, chorando lá, olha, parece que foi uma, eu falei que eu entrei no mundo totalmente, por isso que eu falo, nada é por acaso, foram nove dias na UTI, foram muito tristes, você fica desesperado, entre vida e a morte, mas assim, foi ao mesmo tempo uma aula, pra mim foi o melhor aprendizado, que eu poderia ter, porque eu conversei com outras mulheres, que estavam passando pelo mesmo programa que eu, eu aprendi tudo lá, porque tive tempo, uma coisa é, se o filho nascer, você ir pra casa, eu tive que ficar nove dias na UTI, então eu não fiquei, se eu podia ficar chorando lá, ai minha filha tá na UTI, eu falei o que, já que eu tenho que ficar de manhã, até o final do dia aqui, eu vou aprender tudo, então eu saí pegando todo mundo lá, ó me ensina, como é que faz isso, como é que faz aquilo, então eu cheguei em casa, sabendo muita coisa, já tinha feito o curso, ainda tive prática, foi maravilhoso, mas é isso, ai eu vi muitas mulheres chorando, muito mal, por causa disso, porque você se compara, gente, ela acabou de ter filho, tá saindo muito leite, o meu não tá, outra coisa, eu tinha que, eu tive que dormir em casa, né, chegou um momento que, o hospital liberou e falou, Bruna, você tem que ir pra casa dormir, deixa a Bia aqui, vocês imaginam, o que é deixar seu filho, primeiro filho, na UTI, você ir pra casa, você já imagina mil coisas, ai eu falei, não, pode ficar numa cadeirinha aqui, eu quero ficar aqui, tipo 24 horas, uma amiga minha pediatra, me ligou e falou, Bruna, você vai dormir em casa, porque você vai tomar banho, você vai comer, você vai dormir na sua cama, porque você tem que estar aqui, seis da manhã, pra dar o mamar, então isso pra mim, foi incrível, porque por mim, o que eu faria? 24 horas, eu falei, não tem problema, vou ficar os dias que for, sem tomar banho, sem nada, eu fico aqui, só que eu, graças a Deus, escutei a minha amiga, fui pra casa, gente, era ótimo, porque eu chegava, tudo bem, dormir mais ou menos em casa, óbvio que você dorme com o coração na mão, mas não importa, de manhã eu tava seis horas preparada, pra passar o dia inteiro, então isso também é muito legal, se eu não tivesse dormido, tomado banho, comido, descansado, ficar só no ambiente hospitalar ali, aquela energia, não, às vezes eu não teria amamentado minha filha, então isso que eu acho importante também, você ouvir o próximo, escutar, e respeitar seu corpo, porque às vezes é exatamente isso, eu, por exemplo, eu amava jejum intermitente antes de engravidar, hoje em dia eu não posso fazer jejum intermitente, eu tô amamentando, então assim, você tem que respeitar os momentos que, não, eu vou parar pra comer assim, eu vou parar, vou tomar banho, nem que seja correndo, você tem que criar essa rotina, e dá pra encaixar, esse negócio, isso também eu acho legal falar, que muitas mulheres falam assim, você vai ter dia, que você não vai ter tempo de escovar seu dente, nem tomar banho, gente, desculpa, eu consigo tomar banho e escovar o dente, tudo bem, às vezes é na correria, na loucura, não vai deixar chorando um pouco, mas eu, então não tem isso, entendeu, as pessoas criam muito, você vai criando estratégias, igual eu falei, tem mãe que toma banho com a câmera, tem mãe que toma banho com o bebê conforto, não quer dizer que você vai tomar banho, antes da maternidade, é muito fácil você querer botar desculpa, desculpa, eu acho que é muito fácil você criar, não dá, não posso, gente, claro que dá, claro que pode, poxa, pede ajuda pro pai, eu também sou uma pessoa que faço tudo, eu boto tudo muito nas minhas costas, e a maternidade tá me mostrando, eu preciso deixar com a minha sogra, eu preciso deixar com o meu marido, eu preciso, não é, por mais que tenha esse apego do peito, da alimentação, que eu falo que só comigo que resolve, eu preciso delegar, porque senão a gente não aguenta, então vai ficar com o pai, vai berrar com o pai, tá bom, berra comigo, então vai berrar com ele, então a gente tem também que saber delegar, porque senão a gente guarda muitas coisas pra gente, e aí não suporta, aí realmente não vai sobrar tempo pra você fazer nada, exato, exato, então assim, quando eu falo, cada maternidade é única, né, três mulheres aqui, falando da maternidade, parece que nós falamos de coisas completamente assim, né, dois, prematuro, Samuel lá, também, que eu sempre compartilho as experiências, realmente, cada maternidade é única, bom meninas, então, ó, falamos tantas coisas, né, profissão, empreendedorismo, maternidade, os palpites, os desafios, o que mais que nós falamos? palpites valendo pins, né, é verdade, é verdade, com certeza, e não só a maternidade, mas a diferença que é, né, após o profissional, após a maternidade, em levar com muito cuidado, né, não apenas a nossa experiência, mas a empatia, não vou falar o que aconteceu comigo, porque eu tô vendo que com você é diferente, mas eu tenho empatia por você, eu ouço a sua história de um jeito assim, que eu falo assim, não, realmente, essa quando a Bruna fala, você imagina deixar, hoje eu falo assim, nossa, deixar lá na UTI, né, quando você não tem, não tem um filho, você fala, ah, eu imagino, só que depois você fala assim, gente, não, com certeza, com certeza, então meninas, eu gostaria de agradecer demais, a presença de vocês aqui, passou voando, não é mesmo? Pode passar o dia inteiro, vamos, segunda rodada aqui, para falar sobre isso, e eu vou deixar aqui, na descrição, as redes sociais, e todos os contatinhos de vocês, tá bom? Gente, muito obrigada, por você que está aqui comigo, neste momento, assistindo, compartilhe, compartilhe com várias pessoas, com profissionais, compartilhe com mães, com gestantes, com dentista, com fisioterapeuta, com enfermeiro, porque aqui realmente foi, um podcast muito especial, com um misto de informações, tá bom? Maravilhoso. Então é isso, grande beijo. Beijo. Tchau, tchau. E aí, tchau. tchau. E aí,